Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, jacaraçu contra foca leopardo. Espero que goste. Jacaraçu tem comprimento variado de 3,2 metros a 5 metros de comprimento. Com peso entre 130 e 400 quilogramas. O jacaraçu possui uma mordida extremamente forte e dentes que servem para prender e fechar. Assim podendo fechar a boca e girar e arrancar pedaço de carne. Além que a pressão é extremamente forte. E o jacaraçu possui uma pele grossa e escomosa muito resistente. Já a foca leopardo pesa entre 270 e 400 quilogramas. Tendo 2,8 a 3,3 metros de comprimento. A foca leopardo possui dentes afiados. E uma pele grossa e gordurosa. Agora vamos analisar o combate. Seria um combate bastante interessante de assistir. A foca leopardo é mais pesada. E o jacaraçu é mais comprido. Mas eu favoreço o jacaraçu. O jacaraçu ia morder a foca. E sua mordida é infinitamente mais forte que a foca. E a foca não ia conseguir causar ferimentos fatais no jacaraçu devido sua pele grossa. É na água isso também ia acontecer. Já que tanto a mordida como a pele do jacaré são mais fortes. Mas eu concordo que em ambas situações seria um abate extremamente demorado. Crocodiloanos tem dificuldade de abater presas maiores que ele. Porém ainda assim o sangramento seria fatal para a foca leopardo. O jacaraçu venceria.